Avante palestra, já todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal Alve Verde News. Vamos falar informações importantes do Verdão sobre Lucas Alário. Quero falar também sobre atacante Pedro do Flamengo. E também falaremos aí sobre a declaração do Fasincano e sobre esses camisas novos aí, tá? Peço pra vocês aí família, já fortalecendo o like, deixar o seu joinha no vídeo totalmente grátis e ajuda demais o nosso trabalho. E se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Estamos com uma meta aí de 40 mil inscritos no Alve Verde News e conto com a ajuda de cada um de vocês e a sua inscrição. Fechou? Tamo junto. Rapaziada, primeiramente também eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet, Casa de Apostas Esportivas, patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea, Liverpool e outros clubes europeus. Você que procura uma casa de aposta confiável, recomenda a 1xbet. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado pra você se cadastrar aí e acessar a casa de aposta. Você que procura uma casa de aposta confiável e paga corretamente aí. Vou deixar o link pro meu comentário fixado e utilizo o nosso cupom promocional Alve Verde10 pra você ganhar bônus no primeiro depósito. Se você utilizar o nosso cupom Alve Verde10, você será aí beneficiado com o bônus da 1xbet. Colocou 100 vira 200, colocou 200 vira 400 e assim por diante. Fechou? Link então pro meu comentário fixado. Então, família, quero falar rapidamente aí sobre Lucas Alaro e atacante Pedro do Flamengo. Falando sobre atacante Pedro, surgiu informações recentemente que ele está insatisfeito por lá com a mulambada, tá? Informação que tem é que o Pedro não está satisfeito com nada com isso. Vazou a imagem da sua mãe lá no Maracanã chorando ao ver o jogador lá no banco. Não está jogando nada. Não tem motivação nenhuma, né rapaziada? Não tem oportunidades. E isso aí acaba ferindo de qualquer forma aí a sua mãe, né? Porque mãe é mãe e a gente sabe disso. Bom, informação que tem do Pedro é que ele pediu para o Flamengo ser negociado. Já falei pra vocês no vídeo anterior aí. Não quero estender muito sobre o atacante Pedro. Eu quero só acrescentar que ele pediu para ser negociado sim com o Flamengo, tá? Informação que tem inclusive que o Flamengo respondeu que no meio do ano, chegando uma oferta aí na casa dos 125 milhões de reais, uma oferta vinda da Europa, o Flamengo vai aceitar. Ah, mas e o Palmeiras? Bom, uma ação que tem sobre o Pedro no Palmeiras, rapaziada, é o seguinte. O Flamengo não quer de maneira nenhuma reforçar um rival direto aqui no Brasil. Infelizmente, o Flamengo aceita vender o Pedro, mas para o futebol europeu. Ah, mas se não chegar nenhuma oferta do futebol europeu? Aí as coisas podem mudar sim a favor do Palmeiras. Por que eu falo? Porque o Pedro não está satisfeito, não quer ficar no Flamengo, não quer acabar a temporada por lá, inclusive. E abrindo o mercado europeu, não chegando nenhuma oferta para o atacante Pedro, o Flamengo vai se ver obrigado aí em negociá-lo com algum clube brasileiro, que no caso é o Palmeiras, tá? Essa informação do Pedro, mas eu quero compartilhar agora com vocês a declaração do Facincani a respeito do Pedro e também do Lucas Alaro, tá? O Facincani, para quem não sabe dos canais ESPN, ele deu a sua opinião, no qual eu também concordo com ele nesse quesito, que você vai entender aqui. Perguntaram para ele qual seria o atacante ideal para o Palmeiras do camisa 9, o atacante Pedro do Flamengo ou o Lucas Alaro do Bayer Leverkusen aí, que pode ser negociado pelo clube alemão. Facincani não ficou em cima do muro e falou, Eu prefiro o Lucas Alaro, é um cara mais completo, tem rodagem já no futebol europeu, ele foi no futebol europeu e ficou por muitos anos lá jogando no clube de ponta na Alemanha, que é o Bayer Leverkusen, ao contrário do Pedro, que bateu e voltou, foi para a Europa e voltou na Fiorentina, não se adaptou ao futebol europeu e voltou para o Brasil. O Lucas Alaro saiu da Argentina, do River Plate, foi para lá e segue até hoje jogando em alto nível. Rapaz, ah, mas ele é banco de reserva, Japão, é reserva dos caras, como que está jogando em alto nível? Ele entra, consegue dar conta do recado, faz os seus gols importantes, é um cara aí que foi, nos últimos quatro anos, nos últimos dois anos aí, um ano e meio, ele ficou no banco de reserva sim, mas nos últimos quatro anos em geral, tem uma soma de gols aí, muito acima da média familiar. E o Facin Cane não ficou em cima do muro, palavras do Facin Cane, abre aspas, o Palmeiras ainda não definiu, de uma forma incisiva, se vamos ligar para os caras de novo ou não, que é o Bayer Leverkusen, mas sabendo que é um jogador que sinalizou positivamente para o Palmeiras, ele tem preferência de ficar na Europa, mas eu iria para cima do Lucas Alaro fácil, palavras do Facin Cane, e continuou, ó, ele é um jogador experiente, presença diária e jogador tático. Alaro ou Pedro? Eu escolheria o Lucas Alaro. Palavras do Facin Cane, porque ele falou que o Lucas Alaro tem um grande conhecimento de futebol, algo que o Pedro ainda não tem, comparando os dois jogadores e a sua experiência futebolística falando, tá? O Pedro está aqui nesse patamar e o Lucas Alaro já está aqui, família. Ah, mas o Lucas Alaro é velho, tem 29, vai fazer 30 anos de idade. E o Facin Cane falou que o Palmeiras não pode se preocupar em questões de idade, tá? O Palmeiras não vai ter retorno numa venda sobre o Lucas Alaro, mas em compensação em campo, o que o jogador pode agregar ao elenco, ao grupo, o que ele pode dar de retorno em títulos? Concordo com ele sim, que o Facin Cane falou que o Lucas Alaro é mais completo como camisa 9 e seria o reforço ideal para o Palmeiras aí nessa temporada, tá? Ah, ano que vem a gente poderia avaliar um outro jogador, tá? Mas o Lucas Alaro eu acho que hoje, em 2022, dessas opções que já especulou no Palmeiras aqui, eu vou falar três. Pedro, Tati Castelhanos e Lucas Alaro. Eu também fico aí com o Lucas Alaro porque eu vi os jogos dele, eu vi os gols que ele faz, é um cara que se posiciona muito bem, tá? Tem muita experiência do futebol europeu para agregar aqui no Palmeiras, eu acho que ele se encaixaria melhor no esquema tático aí de Abel Ferreira. Comente a sua opinião, família. O que vocês escolheriam aí para ser o camisa 9 do Palmeiras? Tá com o Facin Cane também nessa? Que o Lucas Alaro é mais completo para ser o camisa 9 ideal do Palmeiras? E a diretoria deveria partir para cima do time alemão ou não? Comente aqui embaixo sua opinião, o que vocês acham? Tamo junto. Bom, lembrando que hoje tem Palmeiras pelo Brasileirão, 7 horas da noite na Arena Barueri. O mando é do Verdão contra os Gambá. Palmeiras e Corinthians aí na Arena Barueri às 19 horas, beleza? Premiere aí, vai passar o jogo ao vivo para vocês assistirem aí. E o Palmeiras, eu vou de Verdão, lógico, sempre. 2 a 0 Palmeiras. Ah, mas o Corinthians tem Roger Guedes. Eu tô com o Roger Guedes, beleza? Tamo junto, aqui é Palmeiras sempre. Vamos para cima aí, vamos engolir a gambazada hoje na Arena Barueri. 2 a 0 o Verdão. Não vou falar quem vai fazer o gol. Os dois gols eu não vou cravar, mas um eu vou cravar sim. Rafael Veiga vai marcar um que inclusive já escalei no meu cartola. Abraço, família. Tamo junto. Avante palestra. Avante Palmeiras. Tchau.